Ae oi, ae Ae, aceito нормal Um, dois Bom, que oi Vamos juntos E aí Aê 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos mostrar a primeira coisa E aí 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 Vamos lá. Música 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 Música